Olá gente no YouTube, beleza? Mais um vídeo que é um canal. Então hoje, gente, eu vou estar falando, mostrando meu cabelo como ficou loio, tá gente? Assim, já gravei o vídeo onde que eu pintei meu cabelo de loio, eu sofri, né? Porque eu pintei, porque parece que não gostaram dos meus amigos, né? Aí eu até falei que eu briguei com um, né? Você sabe quem é? Então eu vou revelar o meu cabelo agora. Olha, um, três, dois, um e... Pronto, gente. Esse é meu cabelo agora. De agora em diante, meu cabelo vai ser esse tipo. Não vai ser mais preto. Agora eu vou deixar crescer mais do que já é grande. E tem uma cigarra que vai me estourar, mas não vai estourar. Aqui, gente, eu boto pra deixar a sombra aqui. Olha só, gente. Eu tô no mesmo local onde eu queria ver o vídeo das férias. O que vocês acharam, hein, gente? Hã? Ficou ruim ou ficou bom? Fala a verdade. Ficou ruim ou ficou bom? Na minha opinião, ficou parecendo puteios, na minha opinião. Então, gente, esse foi o vídeo. É só revelar o meu cabelo mesmo. Se você gostou de mostrar, se inscreve no canal, hein? Vou abater a meta dois mil inscritos. Dois mil inscritos. Então, não se esqueça de deixar like, hein, gente? Pronto, já revelei o meu cabelo. Agora, tchau!